Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Martão Ô moleque, é isso? A Globo não mostra A gente tá ligando nessa porra aí Que o DJ Martão tá tocando Nossa, tudo aqui, ó Só uma velhão original Quem tá com saudade aí? Ele é barra, viver novinha Tá ligado? Vai, vai O que você tá piranha? Mentaliza, idealiza Olha só, respira Calma, relaxa Senta, vai, vai, senta com tudo Relaxa, relaxa Senta, vai, senta com tudo Vai, vai, senta com tudo Vai, rebola, sente pra trás Olha só, respira Calma, calma Feta com feta com feta confusa Vai, joga, tira, joga, tira, joga, tira Vinha bolsa, bate a rola Feta com feta confusa Feta com feta confusa Vai, joga, tira, vinha bolsa Vai, na rola, feta confusa É o fogo que eu queria fuder E comgebautão ao te Roda Mota Deixa ela vir se a trancar, vai, vai Se a trancar no Potene Quernas e traga no Potene Ela quer cegues Fregues, pregues, pregues Deixa ela vir se a trancar, vai Só turno quando Merry Você da piranha, mentaliza, idealiza, olha só, respira, calma, relaxa, senta, vai, Joga, tchere, 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 Ela quer espregue, 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 espregue Desce a pinça do chava e a raça traga na sorte Ela é a cara da sorte, ela é a cabezinha traga na sorte Ela é a cara da sorte, ela é a cabezinha traga na sorte E aí, aumenta o paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano